Essa música aqui é pra todos os fiéis do meu Brasil, vai! E vazou um vídeo, era eu, não vou negar Eu não tava escondido, te avisei que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém, se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim, quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá num ambiente errado, odiado de amigo, safado, barás e querendo A noite inteira que eu sou fiel, até na bagaceira Eu posso tá num ambiente errado, odiado de amigo, safado, barás e querendo A noite inteira que eu sou fiel, até na bagaceira E se eu disser que eu não peguei ninguém, se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim, quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá num ambiente errado, odiado de amigo, safado, barás e querendo A noite inteira que eu sou fiel, até na bagaceira Eu posso tá num ambiente errado, odiado de amigo, safado, barás e querendo A noite inteira que eu sou fiel, até na bagaceira Eu posso tá num ambiente errado, odiado de amigo, safado, barás e querendo